Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo aqui nesse canal. É bom, rapaziada? Hoje eu tô aqui, ó, mostrando pra vocês o volantezinho, rapaziada, que vocês estão vendo aqui, né? Tá um volante diferente, por quê? Tô mostrando pra vocês aqui, ó, o volante original do Corsa que a gente colocou de novo. Nos vídeos passados aí eu mostrei pra vocês, falei, né, o porquê que eu tirei o volante, coloquei... Tive que colocar o volante antigo, né, que é o original do Corsa. Tive que colocar novamente nele, né, e aí eu deixei aí pra vocês, né, o porquê que eu tive que fazer isso. E é isso, né, rapaziada? Simplesmente deu um problema na buzina e tudo, o outro, o volante que a gente quer o paralelo, que a gente tinha colocado nele, e aí tivemos que colocar esse volantezinho aqui de novo, né, que é o volante dele, o original aí do Corsa, né? E é isso aí, hoje, né, hoje é a primeira vez que eu tô saindo aqui novamente e eu vou mostrar pra vocês se teve alguma diferença. Se eu tô notando alguma diferença aí, é dirigindo com o volantezinho original para o paralelo que tava nele. Então é isso, vou botar a câmera na cabeça e a gente vai dar aquele rolezão daquele jeito. Então, peito. Que bom, rapaziada, vamos lá. Vou ligar aqui o quarseta. Fazer uns temposinho que já que eu não dirigi o quarseta, né, cara? E agora vamos que vamos, né? Vamos lá, vamos lá. Mano, vou te falar, eu notei uma diferencinha aqui, hein, rapaziada. Sabe o quê? Porque o volante, né, ele, esse aqui parece que ele é mais pesadão do que o outro. E pelo carro ser, esse carro aqui ser, não ser, não ter, né, direção hidráulica, ele, esse volante aqui, ele fica mais, ele é mais pesado, então a direção fica meio que mais leve. Entendeu? Pelo fato dele, 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 dele não ter direção hidráulica. Então eu notei que o peso dele faz a direção dele ficar mais leve. Tá entendendo? Quando eu coloquei o outro, o outro volante, ele é mais leve. Quando eu coloquei ele, eu achei mais leve, eu meio que achei mais leve, mas eu acho que foi só a impressão mesmo. Porque depois realmente ficou muito duro. E agora a direção tá mole, ó. Eu tô notando que com esse volante a direção tá mole. Entendeu? Que é o intuito desse carro aqui, é bom ter isso, né, um volante que é pesado, que faz a direção ficar mole. E que é o que ele tá fazendo aqui. Ele tá fazendo a direção do carro ficar mole, né. Então, mano, não sei, hein. Talvez eu vou deixar ele com esse volante aqui original mesmo. Não vou trocar, não. Entendeu? O cara ali vindo junto comigo, ô meu Deus, ó o caminhão. Caminhão. Então, talvez... Vou jogar pra cá, pro cantinho. O caminhão tá aqui também. Talvez, rapaziada, ó. Eu deixe... Vou passar já aqui, ó. Talvez eu deixe ele com esse volante aqui mesmo. Eu vou consertar o outro, óbvio. Vou tentar deixar o outro também consertadinho, bonitinho, pá. Mas talvez eu deixe ele com esse volante aqui original mesmo. Porque, é... Cara, ó. Mano, tá bem mais gostoso de dirigir com o original mesmo. Entendeu? Ah, mas aí, pô, meu carro tem direção hidráulica. Pô, direção hidráulica, aí você pode colocar um volantinho leve mesmo. Não tem problema não, né. Mas eu tô vendo aqui que, como esse aqui não tem direção hidráulica, a melhor coisa é esse aqui, ó. Volante original mesmo. Entendeu? E... Porque, mano, realmente tava... Com o outro volante tava dureza mesmo. Tava difícil, mano, de dirigir com aquele volante. Tava muito duro, cara. Cês não tem noção. Mas vamos que vamos. Fazia tempo que eu andava um rolajá, cara, com vocês. O carro tava parado, chovendo direto. Acabei que eu passei mal essa semana. Ainda não tô legal, né. Então, se eu tiver meio zen aí, rapaziada. No rolajão. Ó a golfeira. Cê é louco, hein, mano. Acho o golfe muito top, velho. Um dos carrinhos aí mais top que eu... Que eu já vi. Então, se eu tiver meio... Meu lerdez aí, rapaziada. É porque eu tô... O pai ainda não tá 100%. Eita. Ó o Siena, mano. Aquele Sieninha. Siena com cara de palho. É igual o Corsa, né. Eita, ó. Eu jogando na segunda marcha de terceira, ó. Ô, meu Deus. Mas vem que vem. Então. Né, o papai esse... Essas semanas aí não tava muito legal, mano. Mas vem que vem, né. Os corres não podem parar. Chama. Mano, tá bem mais gostoso, velho. Que eu dirigi assim, mano. Cê é louco. Esse volante aqui tá bem melhor. Então, aqui, vocês tão vendo? Eu tô dirigindo aqui. Eu tô virando aqui com a mão só, velho. Tô com a mão. Ó, e a buzina voltou, ó. Só tá um pouquinho... A buzina só tá um pouquinho... Xanha, né. Não tá muito legal. A buzina dele era de outro... O barulho era outro. Mas aí o que aconteceu? Eu falei no outro vídeo, né. Que o outro volante acabou. Que ele queimou. Queimou a buzina. E aí quebrou tudo. Foi aí que lascou, né. Aí eu tive que botar outra buzina. Sorte que eu tinha outra buzina lá em casa. Aí colocamos outra buzina. E colocamos o volante original de novo. Entendeu? Mas, ó. Agora tá buzinando, ó. Tá vendo? Só que tá aquela... Essa buzina aqui, ela é meia chonha. Ela é meia... Meia fraquinha. Né. Mas vem que vem. Chama. Esse volante aqui também, né. Pode ver que ele tá com a capinha. A gente colocou uma capinha nele e tudo. Então, tem capinha, pá. Eita, pô. O cara, pra onde ele vai? Você nem sabe pra onde ele vai. Ai, meu Deus. Meio da rua, hein. A oficina isso aqui, hein. Eu acho. Deve ser os carros da oficina. Caraca, velho. Doidão. Vai pra onde, velho? Vamos lá. Deixa eu tentar passar aqui, mano. Aqui tem que ficar de olho, ó. Não pode dar mole aqui. Ali tinham quebra-mola, mas tiraram quebra-mola, velho. Olha o cachorrinho ali. Vai, sai daí, cachorro. Pra não ser atropelado. Agora, vai. O cruzamentozinho ali, ele é meio perigoso. E é isso, rapaziada. Então, então, é... O volantezinho dele aí, né. Talvez eu vou deixar isso aqui mesmo. Eu acho que eu vou só reformar, ó. Pra ver que tem que dar uma reformada nele. Ele não tá muito bonitinho, não. Então, tem que dar só uma reformadinha nele. Pra ele ficar bonitinho também, né. Porque tá bem feinho ele, cara. Ó, bem feinho mesmo, tá. Todo descascado. Tem que ver. Olha, eles vão dentro do bairro. Vou voltar aí também. Tem muita coisa pra fazer no coxinha também, rapaziada. Puta merda. Tem um buracão aqui. Buraco de judar. Você é louco, bebê. Tamanho da bureca. O outro no meio da rua também. Você é louco, cachorro. E aí que vem. Criançada na rua. E aqui parou de chover também, né, rapaziada. Então, vai dar pra gente trazer mais dolezão aí também, daquele jeito. Ó, o outro manobrando aqui na rua. Bora, companheiro. Companheiro do Siena. Bora. Vai lá, filhote. Companheiro do Siena. Eita, pô. Ó, quebra a molinha, ó. Aí, mano. Bem mais leve, tô vendo? Eu tô mexendo com a mão sofre. Então, rapaziada. O que que eu indico pra vocês aí também? Você que tá aí com o volante, querendo trocar o volante. Botar um volante paralelo e tal. Cara, eu vou falar pra vocês de verdade. Recomendo você colocar um volante paralelo. Se seu carro tem direção hidráulica. Se seu carro tem direção hidráulica. Então, coloca o volante paralelo. Entendeu? É o que eu indico aí. Aí, eu indico pra você colocar um volantezinho paralelo. Coloca o volantezinho paralelo. E, pô, não dá nem certo. Olha aí, eu esperando ele virar. Ô, meu Deus. Então, vocês aí. Se vocês tiver o carrinho aí, o coacinho de vocês. Ou, sei lá, um certo. Qualquer carro que vocês querem. Recomendo vocês colocarem se tiver direção hidráulica. Se não tiver, pode deixar o original mesmo. Porque, eu creio, pelo que eu tô vendo aqui. Que vai ficar melhor aí vocês com o original. Entendeu? Vai valer mais a pena, né? Agora, eu vou virar pra cá. É, eu vou virar pra cá. Essa rua aqui. E é isso, rapaziada. Então, deixando aí. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ajude. Né? Também isso aqui, né? Que a gente aqui passa a ver... Mano, a gente passa a ver a verdade, né? Eu não vou ficar... Não vou ficar falando coisa, né? Só pra poder... Ah, o volante não sei o quê. O volante... O outro é melhor que sei o quê. Que ela andava... Não. Eu vejo aqui e boto lado a lado, né? Então... Pra quem aí tem problema aí com carro, às vezes, com um volante muito duro. Ó. Esse aqui tá... Depois dessa troca aí, eu... Tô vendo que o volantezinho original tá melhor. É óbvio que também envolve, né, cara? Pneu cheio. Ah, né? Se você não tiver com pneus do carro também cheio aí, isso aí pode atrapalhar. Né? Tem toda essa parada também. Né? Então... É isso. Vem que vem. Mano, essa ruazinha aqui tem muito quebra-mola, velho. Ó, eu tô aqui de terceiro só. Passando uns buracos. Uns quebra-mola de terceiro mesmo. Eita, só comprou, só viu? Só controlar. Só controlar que dá pra passar. Controlou, passou. Controlou, passou. Ó. Opa, os cachorros na rua. Olha aí, cachorro. Controlou, passou. Controlando na embreagem. Tem quebra-mola que realmente não dá, mano. Só... Só na... Só na segunda mesmo. Igual aqui, ó. Espera, tia. Espera, tia. Então tem quebra-mola aqui só na segunda mesmo, bebê. Joga na segunda e passa. Ó. A gente tá chegando já ali na pé da pista já, onde a gente queria. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Aqui dá pra dar uma esticadinha. Deixa eu quebrar a mola. Quebrar a mola já tá aqui, cara. Você é louco. Fazia tempo, mano. Que eu não fazia um conteúdo assim pra vocês. De um rolezão assim, trocando uma ideia, pá. Entendeu? E é isso. Porra, mano. Tá bem melhor, cara. Você é louco. Eu realmente falo pra vocês que eu notei... Eu tava com um tempo... Eu tava anotando uma diferença. Falei, mano. O volante desse carro não é tão duro assim, cara. Eu tava meio que dando, sabe? Pode confiar. Falei, mano. O volante desse carro não é tão duro assim. Pô, tá muito duro. Essa virada aqui que é mostro, ó. Aqui, o cara tem que ficar de olho, ó. Ó, o cara vai entrar aqui... Mano, ali, ó. O... O... O corçazinho, ó. Do outro lado da rua. Vai, 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 vai. Ali tem um... Um carro virado. Vou aqui. Deu pra ir? Deu. Alisaram essa rua aqui também, ó. Ficou boa. Ficou boa, ó. Ih, ficou lisinha, bebê. Ai. Dizem que tiraram até o quebra-mola que tinha aqui. É. Ficou gostosinho. É louco, hein. Aí. Dizem que eu gosto. Tem que melhorar a ajuda da gente, né, cara? Pô, aqui tava complicada. A raca, bebê. Ficou lisinha. Ai, pai, para. Nem queria, ó. Cê é louco. Ficou top. Ficou top essa rua aqui, mano. Vou passar de motinha aqui daquele jeito. Nem tinha visto, mas você vê, mano. Fazia tanto tempo que eu não saía, mano. De... Tava indo trabalhar, né? Pegava o... O trem mesmo. Ficou assim em casa. Eu não tava nem indo trabalhar de carro, ó. Autoescola, ó. Fazendo autoescola. Dá setinha aqui pra ir. Ambil carro pra dentro aqui. Aqui tem um que... Tinha um quebramola aqui, mano. Aquele jeito, né, bebê? Tem que fazer, né? Fazer a carteira. Tirar a bila. Tá certo. Isso aí. Cai pra dentro. É o que eu falo pra geral. Eu vou tirar a minha de moto. Em breve. Se Deus quiser aí, a gente vai tirar. Vamos que vamos. Estamos chegando até ali no nosso ponto já. E é isso, rapaziada. Um rolazão mesmo aí também. Só pra mostrar também o volante aí. Né? E eu acho que, né, não vamos trocar. Vamos deixar esse volantezão mesmo aqui. Tá? Porque eu tô vendo que eu fiquei um ano com o volante paralelo àquele outro. E tô vendo que o volante aqui, original, tá se saindo melhor. Eu, igual eu falei, eu creio que é o peso. Igual eu falei no começo do vídeo. Eu creio que é o peso. Por conta do volante do carro não ter direção hidráulica. O volante sendo mais pesado. Fica mais leve, né? É porque, tipo assim, a gente pensa que o volante mais leve vai deixar a direção mais leve. Mas, ao contrário... Eita, lá, esquerda. Olha o outro. Todo errado, hein? Você é louco, cachorro. Aí, ao contrário. O volante pesado num carro que não tem direção hidráulica, que é o que deixa ele mais leve. Por conta do peso que você gira, então o peso do volante, ele puxa. Se tiver muito pesado pra poder puxar pro lado, ele puxa também. Entendeu? É tipo isso. Eu acho que vocês devem ter entendido. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. É nóis. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. É isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.